Fiat Palio falhando, o que pode ser? Bom, me perguntaram por que o Fiat Palio fica falhando quando vai acelerar principalmente Principalmente quando vai acelerar o carro costuma falhar, querer desligar, até desliga Tá, você pode fazer a verificação na injeção eletrônica do carro, tá, fica de lá Tá, pra você fazer a verificação, você tem um scanner, você pode comprar e verificar se tem algum erro e tudo mais Se não tiver nenhum erro na injeção eletrônica do carro, né, verificou o cabo de vela, vela e tudo mais Pra ver se tá tudo certinho, tem energia, tudo ok, beleza Então você pode verificar a bobina, né, fica aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês Tá, aqui tem os cabos de vela, tá certo, ponta, igual a Monza, tá Verificou, tem energia, tudo certinho, tá É, vai verificar, lógico, filtro de combustível, né, do carro No caso, fica, não pare, fica aqui embaixo da porta ali, ó Um também fica ali Ver se tá tudo certinho, ver se é a... Como chama? A bomba de combustível do Fiat Uno Desculpa, do Fiat Palio Tá funcionando direitinho Mas se tiver ligando, o carro tá funcionando Talvez pode tá falhando ela Então verifica o cabo ou se tá falhando de vez em quando Só pra você ouvir lá, dá pra notar que ela falha Ou pedir pra fazer a verificação na bomba de combustível do Fiat Palio Tá No mais, você vai verificar filtro de combustível, filtro de ar Tá, pra ver se não tá tampado e tudo mais Porque se tiver tampado, o carro vai falhar Se tiver tampado, o carro vai falhar É, se for o Fiat Palio mais antigo, tem o cabo do acelerador assim, ó Cabo de aço, normal Vai verificar se tá em bom estado E não tá fechado essa linha do fio de ar Tá certo? Aqui, geralmente, eu não tenho algum espaço aqui aberto Que aí, vai entrar o ar aqui e vai ficar o carro falhando Cabo de vela e tudo mais, você pode verificar direitinho Tá Atenção, conexão, tudo direitinho aí Mas principalmente isso Verificação principal Nível do óleo, ver se tá em bom estado Mas filtro de ar O carro tá falhando, filtro de ar Verifica se tá obstruído, fechado Não tem tampado aqui ou Tá com defeito, filtro de combustível Fez isso, verificou, ótimo E ver se tem energia nas velas Do carro, tá certo? Fez isso, eu garanto Pode tentar ligar o seu carro, vai funcionar Se não funcionar, você pode verificar Fiação no painel, pode ter algum ponto Do carro, o carro vai falhar e desligar Tá certo? Bateria também, pode ser a bateria falhando Ou principalmente o alternador O alternador do carro falhou Se não tiver bateria Se tá falhando, ele não vai carregar a bateria Não carregou, ele pode desligar e o carro fica na rua Certo? O carro ficou na rua Sem alternador, não carrega a bateria Sem bateria, não tem como Ligar o carro E assim por diante É isso Porque se você tiver o alternador funcionando E a bateria tiver um pouco de carga Você consegue empurrar o carro E o carro liga Se for um modelo de palha antigo Se você não tiver o alternador funcionando Nem a bateria Se você empurrar o carro Não vai pegar Porque não vai ter energia suficiente Para ligar o carro Para fazer o alternador girar Para carregar a bateria Então É assim que funciona Certo? Então verifique-se aí direitinho Conforme o seu carro estiver Se for essa falha Comenta aqui embaixo Se não for Comenta que a gente vai procurar a solução Para você Tá certo? Tchau 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 Tchau